Fala meus amigos do Ratalistrada, bom dia, bom dia a todos Estamos aqui iniciando mais uma caçada aqui Hoje é 2 2 de julho 2023 Lobozão está aqui amarrado Acabei de soltar os cachorros aqui Pegaram uma batida Ó, hoje eu trouxe a pintura Pintura não, a chorona Cachorra nova, primeira trazida dela Bicha real, louca demais Ó o radão dela lá, pancada O radão morena está triando ali, ó Lobo Lobo está doidinho para ir lá, mas ele Está sem vergonha demais, ele larga os outros cachorros Triando numa tria e abre numa tria sozinho E some no mundo Vou deixar a tria esquentar Lobo Vou deixar a tria esquentar mais para me soltar ele Ó lá Lobo Cachorro fresco Cadê? Olha Olha A tria deu uma esquentada ali Onde a paca cagou deve mijou Procura Procura Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ei Tá bom Cadê ela? 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 Acorda! 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 E olha a piuna! A rada está acuada. Pega a rada! Pega a rada! Pega a rada! Talvez é balseiro. É? É? É que eu ia falar que é o lugar que está acuado. Está acuado aí. Uhum. Tipo acuado. Eu vou estar acuado. Eu vou estar acuado. Eu vou estar acuado. Estou acuado. Corre! 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 Pega daí! Procura! Procura! Corre! 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 Levantou, galera! A paca já veio e foi aqui! aqui já olha aí Serginha a cachorrinha Serginha a cachorrinha já montou na primeira Serginha primeira caçada da cachorrinha a cachorrinha já achou a paca dela qual é ela qual é ela qual é ela qual é ela ó aqui ó é aqui ó é aqui ó é aqui ó lá Serginha a cachorrinha lá ó primeira caçada da 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 chorona ela que montou nela ali era que alguém aqui no rumo desse pau aqui ó aqui aqui ela tava no pé do pau aqui ainda a amareta aí ó 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 é guarde ela duas cachorrinhas novas aqui guarde ela, guarda guarda aí, guarda aí, guarda aí guarda, guarda, guarda guarda, guarda vai tirar galera guarda ela guarda, 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 guarda 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 a cachorra nova lá guarda aí, guarda aí guarda aí cadê a radar cadê a lamaiada pega a morena guarda a cachorra aí corte, 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 corte corte, corte, corte toma letria galera queria mandar um abraço aqui pra pra galera toda aí todos todos que acompanham a nós aí um abraço a todos um abraço Marlon lá nos Estados Unidos um abraço ao meu amigo Chico Chico e Taico galera lá do Maranhão um abraço a todos tamo junto procura a maiada procura meu amigo Sebastião um abraço também para que a taí para que a taí para que a taí tira ela tira ela ó o maiado vai vai puxando pra cima ali chora ou nona véia bruta quarta cadê ela cadê ela cadê ela velho loucura capimbrut cadê ela cadê ela cadê ela na bola procura capivara capivara galera olha como é que tá amassada as capivaras aqui cadê cadê ela 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 essa aí que está triando é um raço é aí galera chora da mão entria tira ela tira ela procura cadê ela cadê a paci 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 procura pacão macho rosnou a cachorra fica doidinha procura ela paci paci aí cura 이� coi cão boa cãula 裏 O que é que é que eu sou? Pega ela morena, tira ela Pega ela pintura, chorona Cuore Galera, cuore Pega ela, pega ela Pega ela Tá coada, galera Vai espirrar Pega ela, lobo Pega ela 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 A equação tá ali, galera Hoje é dois Dois do sete Vou lá, galera Chegando aqui na equação, galera Tá brigando aqui, galera Ó a cachorrada aí A piume, ó A choronona aí, ó Cachorrona nova Primeira caçada dela Pega ela Pega ela Cadê a lobo Cadê a lobo? Lobo Pega ela Pega ela Cadê? 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 Cadê a paca? Cadê a paca pitu? Cadê a paca morena? Cadê? Tá acima aí, né? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela, Maiada? Cadê ela? Ah, ele deve ter que dar um balão aí e volta para a boca do... Aí é! Aí! Pera aí! Deixa eu ficar no suspiro aqui, ela vai me fazer o vídeo, ela espirrando. Tira essas coisas aí, cara. Vai lá, Maiada, vai lá. Olha aí, galera, o suspiro. Vai lá, Amarelo, vai lá. Tenta manter as por aí, para eu fazer o vídeo dela espirrando aqui. Aqui, espirrou, 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 espirrou. Espirrou, espirrou. Espirrou, galera, apagando. Eu acho que deu para pegar no vídeo. Aê, galera, é isso aí, galera. Caçada de luxo. Ai, cara. Ai. É da caçada, galera, cair. Ai. Aí, galera. Paca espirrou lá. E aí, ecoar para cá. Chegando aqui na equação aqui. O parceiro já está aqui na equação. Pausão monstro, parece. Está no chão. Cadê a pitura? Ele chorou, mano. Cadê? No chão. Aí, galera. Chegando aqui na equação. O chão já morreu. A paga está longe aí, não, né? A caixinha brigou com a minha. Está brigando bem aí. Cadê? Cadê a paga? Está interessada? Está interessada? Não, não. Está sim. Cadê? Cadê? Cadê ela? Cadê ela? Cadê? 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 Pera, pera. Pera. Ei. Ei. Pera lá, vó. Lá, vó. Pera. Vai, galera. Paca, 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 paca. Olha o oi dela lá. Olha a cara dela lá. Tacou nesse carragru. Tô. Para. Vem aqui. Vem aqui. Sai lá. Sai. Sai. Não. Tô vendo o celular, né? Tô vendo o celular, né? Tá bom. A torra atrapalhou tudo aqui. Olha lá, para a carona, galera. Olha a carona dela lá. Pacão macho. Olha a cabeça. Olha a cabeça. Ei, galera. Pacão. Aí, ó. Ei, chorona. Cadê ela chorona? Cadê ela chorona, cachorra nova aí? Oi, Serginho. Presente. Presente do meu amigo Serginho. oi pega ela chorona pega ela chorona cadê a paca chorona o cachorro é larisca, já tá pegando confiança pega ela chorona 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 cadê a paca chorona pega ela chorona a palma já tá encurtido demais nesse pau tem uma paca aqui dentro pega ela chorona cadê a paca cadê a paca piona, piona, piona cadê a piona piona aqui, piona não controla esse cachorro vai lá, vai lá, vê se tem paca coloca lá piona, 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 piona piona, piona, piona pegando a piona pegando a piona pegando a piona pegando a piona eu teушo pega a piona Olha aqui ela! Cadê? Pega ela, piuna! Pega ela, piuna! Cadê a piuna? Cadê a chorona? Cadê a chorona? Pegue ela! Cadê a pata? Liga, galera! A cachorrada aí, ó! Aqui não é de noite, não! Aqui é de dia! Aqui é de dia! Não tem negócio de caçar à noite, não! Aí, ó! Cachorrada aí! Cachorrinha de sete meses! Vai fazer sete meses! Agora é dia dezesseis, ó! Pia da morena! Neta do radar aí, ó! E ela tá buchuda de novo! Do lobozão aí, ó! Morenona aí, ó! Cachorrada até hoje nunca deu... Deu negra de nenhum tom! Todos eles ainda não bom! Cachorrinha tá... Vai fazer sete meses! Deu negra de novo! Tô na praia! Cadê o meu lad? O que tá? Ainda! Oh! Ah! 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 Olha a Paca aí, galera. Carona da Pacona aí, galera. Pacão macho. Dá um escarradão aí, molecão. Fazendo dar um escarradão aqui para vocês. Não quer escarrar, não. É que ela é muito deus, não. Aí, galera. Pacão. Aí. Aí.